Oi pessoal, hoje estou aqui com o Gê e a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência dele aqui na UPF. E aí Gê, como foi chegar aqui na universidade? Bom Tati, eu vou te contar essa história. Eu entrei na universidade para fazer radialismo. Sou da segunda turma de radialismo, depois fui para o mercado de trabalho. Retornei um tempo depois para fazer PP, mas em função do meu trabalho que exigia que eu viajasse muito, tive que trancar o curso. E aí depois dessas viagens, conseguiu voltar a estudar? Voltei, voltei para a UPF e fiz o curso de designer gráfico, que me deu um bom embasamento para o meu trabalho, que é a fotografia. Hoje tu trabalha só com fotografia ou tem algo a mais? Não, hoje eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na UPF e hoje trabalho nos laboratórios da FAC, com fotografia, com audiovisual, recebendo os alunos, os professores. É muito dinâmico, cada dia uma história nova, super legal trabalhar aqui na UPF. Como é que é essa experiência todos os dias de estar aqui na UPF? Bom, eu vivo a minha experiência aqui no prédio da FAC. O Gê vive a experiência dele aqui no prédio da FAC. E você, o que acha de vir aqui na UPF ter a sua experiência? Vamos conhecer o laboratório da FAC? Vamos. Tchau, tchau Tchau, tchau